Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Agora vai no alt, os caras não vão te ouvir. Trovei, trovei. C4 tá muito trojado. Que isso? Que isso? Que isso, mano? Que isso? Que isso? Que isso, mano? Fácil, fácil. Fácil pra mim, tamo junto. Joga de mana, joga de mana. Tá TV aí. Tá aí, tá aí, tá aí. Cima do tapete já veio. Cima do rato. Cima do rato. Cima do rato. Beleza, Galilis! É isso, é isso, é isso. A vingança. Tá pedindo contra o Boltz. O Boltz gosta de criar time só insano pra jogar contra o gol. É, mano. Eu fui jogar com os caras e falei assim, ó, tem dois caras aqui que não sabem jogar e um é bem mais ou menos. O Boltz falou assim, não, não, relaxa, eu vou montar um lobby de boa. Ele pegou todos os profissionais do Brasil e botou lá. O cara é bom ou não? O Boltz, ele não tá de brincadeira, velho. Não, eram dois level 11 no meu time. Mais um baranda, mais um baranda, miado. Dois baranda, dois baranda, C4, C4 baranda. Os três lá, acho que tá. Tira igual, tira igual. Tira igual. Tira igual. Fecha a baranda, Fê. Não, não. Como assim fecha a baranda? Vamos, vamos, mano. Peraí, vamos, vamos, vamos. Mas é um bomba, acho. Legal isso. Legal isso. Vamos, vamos, vamos. No bomba, com a bala junto. Tá no bomba e olhando o baranda... Ai, é isso, senhor. É isso. É isso. É isso. Pode montar a sua seleção. Os caras são horríveis, 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 vocês são horríveis, 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 não joga mais, hora de jantar, hora de jantar, até nela aqui, pegou a primeira, tem um avanço, deu a call, a Floss garantiu essa eliminação na sequência, vem agora o gasto de militar da Ana X, a passagem é sim em direção ali ao bomb site da B, Ana X captura, Floss, que bala, que balita da Kami, totalmente guiada ali pro O crime da sua adversária é um 2x2, Josie, 4 de life, cai pro bomb site pra garantir esse plant, mas é surpreendida pela Lê, já teve a troca rápida, 3 kills pra Kami e 1x1, Kami vs Freak 40 segundos, já aconteceu toda essa loucura no bomb site da B, opa, viu, viu, voltou e puniu, 4 kills da Kami Morreu, bomba, bomba aqui embaixo Morreu É o pai aqui, ô É o pai aqui, ô Tá vermelho Não sai pra, não sai pra Não sai pra 2x2x2 O que que tu abres pra aí? Não sai pra lá Não sai pra lá Estou a puxar mais pra eu E aí Não sai pra lá Não sai pra lá ainda Puxar Puxar Estou aqui embaixo Estou aqui embaixo também Um vento Vou matar o 5, né velho Chega pra mim Bomba tá dropada, tá jeep? Eu mato 5 Pronto Não tava as garagem, é pronto Ai ai ai, é assim que a gente começa, é assim que a gente começa Tem mais B? Tem Nem Põe moco bicho Eles vão querer me operar, velho Aí Tá de arma, tá de arma, fugiu Ah lá ó, o último peidou, o último peidou na farofa Aqui não Aqui não, aqui não, brother Aqui não Aqui não Respeita Isso, isso E o último Eu fico jogando Blooms TD Eu fico jogando Valorant Eu fico jogando E dropa Catanite Eu fico jogando uma pá de coisas Esses caras ficam jogando CS, velho Aí quando tem um CS Pra passar essa vergonha Pra passar essa vergonha Pra passar essa vergonha Os caras ficam o dia inteiro É E outra coisa também, velho A questão também tem a teoria também da exposição Você pode ser feio tanto que for Se você tiver a evidência ali, ó Vai postando Vai deixando a galera se acostumar Que essa Eu chamo Que eu criei a famosa tática do Ronaldinho Gaúcho Ele foi crescendo Hoje em dia eu não acho o Ronaldinho Tu acha o Ronaldinho Gaúcho feio? Feio O Ronaldinho Gaúcho é o Ronaldinho Gaúcho Eu acho ele normal É que na real Tem níveis de beleza, né Tipo, tem vários níveis O dele não tem um nível O dele é apenas o Ronaldinho Gaúcho mesmo Exato Ninguém julga ele como feio o nível Eu acho ele normal Porque você vê tanto a cara dele Que para de ser feio, entendeu? Então se você é muito feio Eu estou dando uma dica para alguém que seja muito feio Vou postar umas fotos aqui agora Se você é muito, mas daquele muito feio Não se esconda que é pior Porque quando te verem assusta Manda foto Manda foto Manda foto Manda foto porque a galera costuma O Max encontrou o primeiro Tem o João Beat por ali Vai beitando por aqui o Max O Beat deixa passar o primeiro Erro disparo Meu Deus Meu Deus Que isso Beat Beat do céu Que spray incrível do Beat ali desenhando Aí o Beat não mereceu né E agora o Kassim Sozinho já encontra o primeiro Fica preso Vem para cima O Beat veio na faca Foi eliminado E agora o Kassim É o X1 Ele encontrou o try ENCONTRA O CLUT Meu Deus Olha Esses caras da Izuru se movimenta igual um mano Tá Peguei o meio Peguei outro É a caverna J Quitado Peguei mais um É a caverna J Caverna J Errei aí Peguei outro Tira a cara Tira a cara Tá na árvore Valoriza Não tá É o sino Alta não Alta não Poder Nossa Ajuda Gaules Pelo amor de Deus Gaules Gaules Pelo amor de Deus Que isso, ajuda Caralho Pode contar com ninguém Por um momento eu achei que eu tava sozinho no jogo Tinha caído Tava fazendo uma Tava fazendo uma Tá batido ali Estou com o trauma desses negócios Eu morri aqui 5 vezes hoje Fila da puta Nossa, agora eu fiquei mal Ah, guys, é o seguinte, ó Se vocês quiserem, agora é sem roleplay Sem nada, se quiser jogar comigo Começar aí comigo, eu jogo Se quiser vir me pegar aqui, eu pego Não vou mais, filho, não aguento mais Virei um tipo de chacota aqui no chat Não dá mais, eu tô estressado de verdade Eu não tô me divertindo Ufa, nossa, ainda bem que eu também não tô, mano Mas tô quase, hein Caralho, que bala, véi Vamos parar de cacota na mão e jogar na tela, hein Parou o janelão Parei Para Parabéns Não, não, não Ai, velho, não é possível, mano Não tá não, mano, você tem que tomar pra frente aqui, velho Vou olhar mercado aqui O que? Não, não é possível, eu tô limpa H.E. foi boa Dá um pouquinho de dano, o Molotov tira um pouco a posição no H.P.S. Mas nada tão grave ainda O monstro avançando O card já encontra o Kazin É trocado aqui, o decente eliminado O at-4, passagem rola Erro de espalho card Mais um repique Encontra um Encontra dois O card é um monstro O card é muito bom Um monstro sagrado do Bomb Site A Vim ao som 2-3 Em contas Sai, 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 sai Carna Sai, 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 sai Pai De vez Fica Ok, ok, ok Tem que ter tempo Tem que ter tempo, tem que ter tempo Tem que ter tempo Meu Deus Tá ficando Tens E eu fui Não, não, não Cê tinha tempo Ah, não Eu não jogo Eu não jogo Eu não vou jogar mais Eu não vou jogar mais Eu não vou jogar mais Não, Diego Eu não vou falar com esse 4 L. Nossa senhora, meu deus do céu, meu deus do céu. E o card tá maroto, Teco, meu deus, Teco eliminado, o Leo traz de volta, mas o card é muito bom. Três kills pra ele, vem pra cima do Ross. Quatro kills do card. Quatro, cara, que fiquei na live dos outros xingar e quero até te pedir desculpa, tá? Tô arrependido do que eu fiz, eu acho que era só ir atrás do que eu gosto em vez de ficar arrumando briga. Se você aceitar o pedido de desculpa, eu vou ficar muito feliz, certo? Eu reconheço que eu errei. Tá, aceita, irmão, fica tranquilo. Tô tentando um vacilão, né? Não é porque eu não gosto da sua aula que eu vou xingar, pô. Eu nem sabia disso. Tem gente que gosta, então é isso, certo? E tá aí, se um dia você quiser jogar também, a gente pode jogar, mas se você... Ah, ele já me convidou pra jogar, tá aceito, irmão. . . . . . . Fique bom! Deixa eu ver nada Desford Desford Hão de amor louca não, o que está acontecendo é uma loucura A mim é o melhor Que isso? Um cara que agora está com Deus Tem coisas mais difícil, eu prefiro estar bem do que estar rico Coisas boas te listo, coisas ruins nem dá Mas é só o que tem visto, é o que quer olhar O interno é diferente do externo E se o tempo é eterno, eu também sou